E aí pessoal, vamos pra mais um vídeo aqui aí, Fionnata, que tá? Hoje eu vou passar pra vocês a reharmonização da música Trabalhar e da Arpa, uma música top Inno 115, se eu não me engano. Eu vou tá passando a reharmonização pra você, muito legal aí, pra você tá aplicando não só nessa música, eu vou te passar algumas dicas de 251, algumas dicas de acorde sofisticada, então fica ligado até o final pra você não perder nada. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado ou na minha bio. Só clicar lá na minha bio, no meu perfil aí, você já cai no meu WhatsApp e eu vou te explicar meu curso Toca de Ouvido, eu tenho um curso de reharmonização, eu tenho um curso que eu lancei há pouco tempo que mistura o ouvido musical e a reharmonização, faço um pacote top e a promoção, e aproveita. Vem estudar comigo, eu te espero lá depois desse vídeo, e assiste. Agora eu vou aproximar um pouquinho aqui, vou mostrar pra vocês essa reharmonização top que a gente vai criar. Vou criar aqui agora junto com vocês. Gente, eu vou criar aqui agora mesmo, que eu quero fazer uma coisa bem legal, bem espontânea, e que dá pra você aplicar não só nessa música Trabalhar e da Arpa, mas você pode aplicar em outras músicas também. Então vem comigo aí, eu vou aproximar a câmera aqui, valeu, vem. Vamos lá, a gente vai começar com só 7 mais aqui. Eu quero ser o... Essa vai ser a primeira parte, olha o tanto de acorde que a gente já tá aplicando aqui, vamos lá. Só 7 mais. Eu quero... Aí antes de ir pro Lá menor, a gente tá no campo harmônico de Sol, a gente vai usar o campo harmônico de Sol. Você já conhece aí o campo harmônico, se não conhece ainda, me chama no link aí, em qualquer lugar aí, no comentário fixado, na bio, me acha em qualquer lugar aí que eu vou te ajudar. Vamos lá. Só 7 mais. Depois a gente vai fazer um acorde preparatório, a gente vai usar o quinto grau do Lá menor, por exemplo. Eu quero chegar no Lá menor, mas eu vou usar o Mi. Só que como pra não fazer esse Mi cheio assim, estranho, eu vou fazer o Mi com baixo na terça. Aí fica assim, ó. Lá menor. Aí a gente vai pro Ré, depois a gente vai pro Lá menor. Lá menor com sétima e décima primeira. Pega aí, ó. Para aí, pronto. Depois a gente faz um Ré, sete nó, dominante do quinto grau. Vamos lá. Só que antes do Sol, a gente vai fazer esse Ré sete aqui pra gente complementar e harmonizar mais a música. A gente vai pegar a notinha Ré, tá aqui, ó. Fazer o Ré com baixo em Sostenido. E antes de chegar no Sol, a gente vai fazer esse aqui, ó. A gente vai fazer um Sol 7 mais com baixo na terça. Com baixo em Si, tá vendo aí como é? Ó. Toca o Sol aqui. Ré. E tem aqui a sétima aqui, ó. E toca a sétima aqui de novo. Ó. Voltando. Vamos lá. E o quê? A gente vai fazer agora um 2-5-1 pro Dó. A gente tá aqui, ó, em Sol. Aí a gente vai fazer um 2-5-1 pra ir pro quarto grau. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar em Dó. Quem é o segundo grau de Dó? Ré menor. Quem é o quinto? Sol. Aí fica... Ou senão... Sol 7, 13 e Dó. Isso é muito legal. Vamos lá. Deixa a minha voz aqui chegar na nota. Aí depois do Dó, a gente vai fazer um Dó menor, mais um embreche modal. Presta bem atenção nessa caída. Esse aqui é muito usado. Deixa eu fazer. Pode fazer um Si menor. Ou eu gosto de fazer esse acorde aqui, ó. O Sol 7, 9 com baixo na terça. Depois Mi menor assim. Só esse formatinho aqui que eu tô tocando guitarra. Não viola. Não precisa fazer cheião assim, não. É só fazer isso aqui, ó. Toca Mi, Ré e Sol. Faço uma pestaninha aqui no A. Se quiser eu faço só isso aqui, ó. Não precisa nem fazer a tônica do Ré. Aqui só esses três notinhas, ó. Faço fininho. Dó. E Mi. Vamos tudo junto? E aí tem essa preparação. Começa primeiro mais de um Sol. Você vai fazer uma pestaninha aqui, como se fosse uma trilha de Dó, só que vai pegar até embaixo, tocando o Lá e dá uma martelada no Si, ó. É como se fosse um Lá menor com sétima e nona. Aí você pode fazer essa brincadeira aqui, ó. Você pode ou começar com um Sol normal. Trabalhar. Aí você toca. Quando eu faço assim a pestana, é porque eu não preciso fazer o baixo. Já tem um baixo, já tem um baixo de tralá. Entendeu? Já tem um baixo fazendo o Gru. Então eu não preciso fazer o grave. Eu faço só o agudo. Eu faço o Fá. Faço o Rí do Sol. Na Seira. Aí eu faço o Mi menor. Aí agora eu vou usar um empréstimo modal. Vou usar o Fá. Que é um tom antes do primeiro grau. Pensa assim, fica mais fácil de usar esse empréstimo modal que é usado muito em várias músicas. Que é um tom antes da tônica. Sol. Dois segundos pro Dó de novo. Aí vai fazer aquela caída de novo, ó. E aí repete. Essa música só muda isso. O refrão muda algumas coisas. Quando chega naquela parte da caída pro Dó igual. E é a primeira parte que eu vou fazer essa brincadeira aqui. Então vamos fazer a música inteira agora? Vamos lá. Menor. A caída. E a guitarra desafinou aqui. Mas assim mesmo. Desafinou. Depois eu afino ela. E é isso, gente. É isso. Mais uma reharmonização aí. Dessa vez do lino. Sempre quis. Pegue essa reharmonização. Transponha pra outros acordes. Aplique em outras músicas. Seja independente de você não depender mais de ficar usando cifra. Pega essa reharmonização. Anota no papel os acordes. E passa pro outro campo harmônico. Vai estudar. É estudando que você vai avançar. Então mais um ouro. Tô entregando um ouro pra vocês aqui. Aulas que eu poderia entrar gravando, montando um curso. Eu tô trazendo pra vocês. Eu tenho mais de 100 aulas aqui na internet já. Então eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar. Então, como é que vocês podem me retribuir? Deixando um like aí. Me seguindo. Me escrevendo. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado. Quer ter um bate-papo comigo diário. Todos os dias aí. Durante 30 dias ou mais. Me chama no link aí no comentário. Ou na minha bio. No meu perfil. Clica lá. Cai no meu zap. E eu vou ver sua dificuldade. Eu vou te explicar meus cursos. E eu faço uma promoção top aí. Comigo. Tô te esperando lá. E vamos estudar. Vamos estudar. Porque tem que estudar, gente. Música é vida. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.